Eu gostaria de começar o programa de hoje falando desse novo momento da Seleção Brasileira. Eu realmente estou acreditando que essa data FIFA é uma data de virada para a Seleção. Pelo menos assim eu espero. Evidente que o resultado dos jogos contra a Colômbia em Barranquilha, e especialmente contra a Argentina no Maracanã, esses resultados vão dar o tom do futuro do Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira. Mas acho realmente que vários fatores se encaixaram para que essa convocação seja uma convocação de virada de página, que a gente precisava, que a gente precisava. Eu já falava aqui há tempos, antes de outros fatores influenciarem nessa convocação, eu já falava que a Seleção Brasileira precisava ter um novo pensamento, que a Seleção Brasileira teve agora uma passagem longa de um treinador, que é um excelente treinador, um treinador prateleira de cima, um cara correto, um cara, sabe, diferenciado, mas que no meu entendimento ele não conseguiu levar à Seleção Brasileira uma mentalidade diferente daquela que já estava rolando lá antes dele chegar, e que acabou se intensificando, inclusive, na era Tite, que era a Seleção daquele grupinho. Eu não gosto do termo panelinha, mas assim, as coisas são o que elas são. E a gente sabia, a gente via, que a Seleção era ali de um grupo de jogadores, e que eles eram figuras carimbadas em todas as convocações, e que, sabe, tinham um poder de influência e de, sabe, até de decidir coisas ali de bastidores, que nós sabemos que eles tinham e que não conseguiram controlar. E a Seleção Brasileira foi para a Copa do Mundo de 2022 com a mesma mentalidade da Copa do Mundo de 2018, que foi uma mentalidade que não deu certo, que não deu certo. A gente falava, eu falava, quando o Tite foi anunciado como treinador da Seleção Brasileira para o início do ciclo, depois da eliminação lá na Rússia, eu via com bons olhos, eu via com bons olhos, porque eu imaginei, o Tite vai ser um dos poucos caras, um único cara, um único da história da Seleção Brasileira que foi mantido no cargo depois de perder uma Copa do Mundo, o único, o único que perdeu uma Copa e foi mantido no cargo. Nunca na Seleção Brasileira a gente tinha tido isso. O Tere Santana foi campeão, foi técnico em 82, e ele é técnico em 86, mas ele não fica como técnico. Ele é contratado de novo em 85. Então, eu achava naquele momento que seria uma grande oportunidade para o Tite usar toda aquela experiência que ele teve da derrotar da Seleção de 2018 e pudesse mudar e evoluir para 2022. Não foi o que aconteceu, a gente foi para a Copa do Mundo de 2022. Se vocês voltarem aí nas matérias, o embarque da Seleção, a chegada da Seleção, o tipo de noticiário, ele foi igualzinho, o de 2018. Igualzinho. Em vários momentos a gente olhava assim e falava cara, que eles estão indo para a Disney ou estão indo para uma Copa? De qualquer jeito, cara, quis o destino que várias situações se encaixassem para que nessa convocação a Seleção Brasileira fosse obrigada a ter uma nova cara. E aí está a nova Seleção Brasileira, não tão nova assim, porque vários jogadores já estão acostumados, já jogaram inclusive Copa do Mundo, está ali o Vini, está ali o Rodrigo, mas são jovens. Agora junto com o Hendrick e especialmente com uma mentalidade do tipo, cara, se você não está bem, você não vai ser convocado. Só porque você é do meu grupinho de confiança. Aconteceu agora com o Richardson, que é um cara que eu adoro. Acho um cara diferente e tal, mas não tinha bola para estar sendo convocado para a Seleção Brasileira. E aí você vê um Paulinho sendo chamado, pô, que legal, cara. Que legal. E eu estou colocando aqui como exemplo o Paulinho de jogador que está em boa fase e está sendo convocado e como exemplo de jogador que não está em boa fase e não foi convocado o Richarlison. Mas tem outros por aí. Isso, por exemplo, era muito raro de acontecer na Era Tite. Era muito raro. Vários e vários e vários jogadores tiveram excelentes fases e jamais foram convocados. Era sempre o mesmo grupinho. E agora, pelas ausências do Neymar, do Casemiro, já não tínhamos mais o Thiago Silva, que anda, inclusive, dando entrevista aí e se escalando para ó, estou aqui. Gente, pode até ser que em algum momento você precise, você... Mas a mentalidade não tem que ser essa. Agora, por exemplo, a seleção brasileira tem que pensar na sua vida sem o Neymar. Porque em todos esses anos, mesmo quando o Neymar se machucava, a ideia era quando que o Neymar volta? Como é que nós vamos fazer enquanto o Neymar não está? Ah, mas o Neymar deve voltar para o próximo jogo. Ah, o Neymar, mas ele... E dessa vez é diferente, cara. A gente nem sabe em que situação o Neymar vai voltar, se vai voltar, quando vai voltar. O Neymar teve uma lesão muito séria. O Neymar não é mais nenhum garoto. O Neymar, em termos físicos, a gente sabe que sofreu muito ao longo da carreira e não vou entrar aqui no mérito, sabe, das razões disso, das escolhas que ele fez. não vou entrar nisso. Eu vou entrar no fato. O fato é não sabemos se podemos contar com o Neymar. E essa tem que ser a mentalidade da seleção brasileira. Já tinha que ter sido antes da contusão dele. Vamos pensar numa seleção sem o Neymar. E aí, os caras vêm e falam você é maluco, você está falando que o Neymar não é mais para ser convocado? Não. Eu acho que o Neymar tem que ser convocado quando ele estiver bem. Eu não estou falando deixem o Neymar de lado e nunca mais convoquem o Neymar. Não. Não falei isso agora e não falei antes da contusão também. Só que tem que merecer convocação. O Neymar hoje é um cara que joga no futebol, estava jogando no futebol de segunda linha. Mas a seleção sempre viveu em função do Neymar aí nesses últimos anos todos. e não deu certo. Não deu certo. O dar certo para a seleção brasileira, cara, é chegar em final de Copa, é conquistar a Copa, é conquistar pelo menos Copa América. Na nossa única conquista de Copa América ele, por exemplo, não estava. Então, agora, sentindo muito pela contusão dele, porque é uma contusão séria mesmo e na idade dele não vai ser fácil a recuperação, nós temos que olhar para o futuro, para novas lideranças, para a nova mentalidade. E para isso, vamos contar também nesse encontro de coincidências, entre aspas, com um técnico com mais confiança. Pela primeira vez, o Fernando Diniz assume a seleção brasileira como campeão da América, como campeão da Libertadores. acreditando no estilo de jogo dele. Não foi um campeão por acaso. E isso traz muita confiança para um treinador. Inclusive, para chegar lá e falar, Hendrick, você vai ser titular. Hendrick, você vai segurar aqui, você vai ter a sua oportunidade. Não vou começar jogando com você, mas fica aqui. os jogadores darão esse respeito ao Diniz, a mídia dará esse respeito ao Diniz e espero que os torcedores também. porque durante muito tempo isso foi utilizado contra o Diniz. Nunca ganhou nada, nunca ganhou nada. E agora o Diniz é campeão da América. Será uma data FIFA muito difícil contra a Colômbia em Barranquilha, contra a Argentina no Maracanã, a Argentina que joga mais à vontade no Maracanã. Talvez até do que essa geração aí jogou, brasileira. A Argentina jogou uma final de Copa do Mundo no Maracanã e ganhou uma Copa América dentro do Maracanã em cima do Brasil. Os caras chegam no Maracanã, para eles, eles estão chegando no Monumental de Nunes. Jogam à vontade. Vai ser um jogo difícil, serão dois jogos difíceis. Mas eu estou acreditando que essa data FIFA, por toda essa conjunção aí de fatores, ela pode ser uma data FIFA de virada para a seleção brasileira. E torço muito para que isso aconteça. São nove horas e quinze minutos.